Teus sinais me confundem da cabeça aos pés, mas por dentro eu te devoro Teu olhar não me diz exato quem tu és, mesmo assim eu te devoro Teu olhar não me diz exato quem tu és, mesmo assim eu te devoro Tudo que Deus criou pensando em você, fez a Via Lá já fez os dinossauros Mas quer saber se eu quero outra vida, não, não Não me diz exato quem tu és, mesmo assim eu te devoro Desejamos felicidade, senhora, muitos anos de vida, que Deus te abençoe e que essa data se multiplica por muitos anos Junto com essa família maravilhosa, esses amigos queridos Tchau 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 Tchau